Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todos bem. Hoje galera, hoje aqui para vocês, mais um game para o Android, mais um vídeo da série Jogos Simples e Leves aqui do Android. O jogo Simples e Leves de hoje vai ser um jogo de futebol, gol a gol. Para quem não sabe o que é isso, nesse jogo você só joga com um jogador. O time oponente tem um jogador e você também só tem um jogador e você joga com ele. Esse jogador joga de tudo, de atacante, de goleiro, de centroavante, de volante e você tenta fazer gol no outro. E o outro tenta fazer gol em você. É um jogo muito bom galera, com uma proposta muito boa. Para quem gosta de futebol, sim como o meu, vai se divertir muito. Não dê até que nada se inscreva no canal Play Store e fazer o download do jogo. E também galera, já aproveita e se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho para você ver no vídeo do começo e mais importante, deixa o like para eu continuar trazendo esse tipo de vídeo aqui para vocês. E também comenta qual vídeo você queira ver no canal. Se há algum vídeo de futebol ou se há algum vídeo de algum outro esporte, é só comentar aqui no próximo vídeo até aqui para vocês. Então é isso galera, muito obrigado por tudo e bora logo para o vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no